Olá, estou aqui para falar para vocês sobre o Conjibé. Todo mundo fala, é um super alimento. Não existe um super alimento. Existem vários bons alimentos. Ninguém pode tomar um produto só, de um grupo só, e achar que aqui tem tudo. Isso não é verdade. É um poderoso antioxidante? É verdade. Previne e ajuda a combater infecções urinárias? Isso é verdade. Ajuda no processo de emagrecimento? Acelera o metabolismo? Isso também é fato. Isto é verdade. Previne e ajuda a combater envelhecimento? Isto é verdade. Por que não colocar este poderoso alimento em cápsulas no seu dia a dia para prevenir e ajudar em várias doenças? Mas não adianta você querer tomar só isso aqui e deixar de comer vários alimentos de vários grupos. É fundamental você ter uma alimentação equilibrada para complementar o seu tratamento. Então, você toma aqui três cápsulas por dia. Agora, quem tem infecção urinária pode tomar duas cápsulas depois do almoço e depois do jantar. Que ajuda muito a combater e prevenir infecções urinárias. Nunca para o seu antibiótico que o médico te indicou quando você já está com infecção urinária. Ele é um complemento. Olha, você pode comprar aqui estes quatro vidros e pagar só três. Isso mesmo. Você compra quatro e paga três. E ainda você vai ganhar em cada vidro aqui, os 60 cápsulas. Está aqui, grátis. Mais 10 cápsulas de lançamento para você. Então, além de ganhar mais um vidro, você vai ganhar 10, 20, 30, 40 cápsulas. Isso não é muito legal? Pois é, para você comprar, é só você ligar. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Também você pode comprar na nossa loja, que é muito mais fácil para você. E você vai receber aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Entra lá, na minha loja, Emporio André Rezende. Tem esse produto e tem muito mais coisas bacanas para você. Um abraço e até a próxima. Vira para mim, assim, ó. Isso. Isso. Tchau, tchau.